O senhor tinha que ter vergonha da Lava Jato, onde o seu presidente foi para a cadeia e a maioria dos seus assessores e alguns ministros também foram para a cadeia e fizeram delação do seu presidente como chefe do esquema. O senhor tinha que ter vergonha. Deputado Antônio Gomidi, do PT, eu sei que o senhor tem muito orgulho do seu partido. Os heróis da polícia é a polícia. Bandido não tem policial como herói, tem bandido. É assim que eu penso e é assim que funciona. O senhor não tem que ter vergonha das minhas falas e pedir desculpas a quem nos assiste. Volte, veja que palavrão que eu falei. Eu chamei o seu presidente de ladrão. Isso não é palavrão, é verdade, ele foi condenado. Ladrão. Chamei ele de ex-detento. Ele é um ex-detento. Ficou dois anos na cadeia. E se tivesse lei nesse país, estava apodrecendo. Ele não foi absolvido. Ele foi descondenado por um tribunal que não representa nenhum cidadão de bem desse país. Porque é o mesmo tribunal que está colocando na cadeia patriota, que não quebraram, que não depredaram, que está colocando na cadeia coronel que fez muito por esse estado. Simplesmente porque, assim como eu, se colocou do lado desse país e contra o ladrão vagabundo. O senhor tem que ter vergonha do mensalão instalado pelo seu partido nesse país. Isso sim, Goiás, tem vergonha. O senhor tem que ter vergonha do petrolão, do assalto que o seu país fez, a maior estatal desse país, que o seu partido fez. Isso o senhor tem que ter vergonha. Mas vocês não têm isso. A cara do seis é de pau. Vocês têm que usar óleo de peroba. Porque vergonha na cara é a única coisa que vocês não têm. O senhor tinha que ter vergonha dos correios, o que vocês fizeram. Do esquema de corrupção dentro dos correios. O senhor tinha que ter vergonha da Lava Jato, aonde o seu presidente foi para a cadeia. E a maioria dos seus assessores e alguns ministros também foram para a cadeia e fizeram delação do seu presidente como chefe do esquema. O senhor tinha que ter vergonha. Mas isso o senhor não tem vergonha, com certeza. O senhor deve bater no peito e achar bonito. Eu não acho. Eu cresci, talvez, num ambiente diferente. Pobre, miserável, mas honesto. Pode ter certeza disso. O senhor, talvez, deveria ter vergonha do dinheiro que foi pego na cueca por gente do seu partido. E que agora foi absolvido porque prescreveu. Esse é o país onde o crime compensa. O senhor deveria ter vergonha dos 50 milhões que foram pegos em malas de gente do seu partido. Dinheiro provavelmente roubado. Roubado. O senhor deveria ter vergonha do sítio de Atibaia, que o senhor sabe que é do seu presidente. Ele morava lá. Do triplex. Isso, sim, o senhor deveria ter vergonha, porque é dinheiro de propina. Dinheiro meu. Dinheiro que foi roubado. Se o senhor pegar a minha identidade, pega a sua. Vê lá. Se pergunta qual o estado que o senhor é. No meu, pergunta a minha nacionalidade. Eu sou brasileiro. Eu defendo o meu país. E não faço teatro. Nunca fiz. Talvez essa seja a nossa diferença. Eu falo o que eu quero falar. Não é uma tribuna que vai me calar. Que vai mudar a forma com que eu falo e eu penso. O senhor deveria ter vergonha da refinaria que a sua presidente comprou. E só numa assinatura rasgou, queimou mais de um bilhão do nosso dinheiro. Porque não servia para nada. Mas vocês não têm vergonha disso. O senhor deveria ter vergonha dos bilhões que foram devolvidos, que o seu partido roubou. E ninguém devolve se não tiver roubado, senhor deputado. Ninguém devolve se não tiver roubado. Eu não tenho vergonha do que eu falo aqui. Nunca tive. E respondo por cada palavra que eu falo. E eu tenho uma vantagem. Eu falo e cito o nome. Acho covarde quem sobe e fica insinuando. Homem de verdade faz isso. Canalhas não o fazem. Eu disse ao senhor e vou repetir. Quem defende bandido ou é bandido ou é advogado. Que eu saiba que o senhor não é advogado. E estou à disposição do senhor para conversar a qualquer hora e a qualquer momento. Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida, é frouxo e covarde. Está dado o recado. Você vê que, por exemplo, é o que nós sempre trazemos aqui para o nosso canal. É uma discussão inteligente. Não existe extremismo. Nós somos contra o extremismo. O que existe é questões inteligentes. As pessoas, elas querem ser petista. Tem todo o direito de ser petista. O cara que é petista. Mas o que ele falou ali são fatos. O Lula estava no poder quando tudo isso aconteceu. Dinheiro foi encontrado na cueca. O que aconteceu? Você não tem vergonha de ter alguém no partido que o dinheiro encontrado na cueca? 50 milhões encontrado no maçã. Você não tem vergonha disso? A refinaria aqui nos Estados Unidos, em Pasadena, não tem vergonha desses bilhões de reais que nós perdemos com isso? O escândalo do Correio. Cara, isso são fatos incontestáveis. Até os ministros do STF disseram claramente, abertamente, que o que aconteceu não foi política, foi roubalheira. Eles mesmos dizem isso. Então é vergonhoso, é vergonhoso ser petista. É vergonhoso. É vergonhoso. Agora, por exemplo, a maioria das pessoas que aqui estão no meu canal, eles votaram para o presidente Bolsonaro. Eu pergunto para você, quem é que tem vergonha de ter votado no presidente Bolsonaro? Ninguém. Estão querendo investigar o presidente Bolsonaro e o melhor que eles podem fazer é dizer que houve uma adulteração em um cartão de vacina. É isso? Nós ouvimos durante quatro anos que Bolsonaro era o malvadão, era o corruptão, era o coringa, era aquilo. E depois de tudo isso, vocês encontram um suposto adulteração em um cartão de vacina. Nós vivemos em um Brasil que nós ficamos acostumados, que é difícil dizer isso, mas é uma verdade. Nós nos acostumamos a ver a Polícia Federal batendo na porta de político porque tinham milhões em sua casa. Milhões no exterior. Milhões desviados. Milhões para isso, milhões para isso. E agora chegamos ao ponto em que nós estamos vendo a Polícia Federal indo atrás de um ex-presidente porque supostamente tínhamos um cartão de vacina adulterado. É isso? E vocês querem que a gente veja isso como uma coisa normal? Não veja isso como uma coisa banal? É isso? Então, no que nós estamos vendo aqui, são fatos incontestáveis. E que o deputado teria de debater com esse, só que ele botou coisas que não tem como refutar. Você não tem como refutar um fato. Tudo que o cara falou, você goste ou não do que ele falou, foram fatos. Mas o Lula foi preso e uma pessoa presa, por definição, é um ex-presidiário. Não tem como você não falar. Isso é fato. São fatos. E as pessoas não querem os fatos. O dinheiro foi devolvido. Os escândalos aconteceram. Os escândalos não apagaram. A fake news. Fake news é dizer que nada disso aconteceu. Fake news é querer tapar o ouvido para isso. Entendeu? Então, isso aqui são fatos incontestáveis. Agora, o que aconteceu foi a maracutaia para o Lula ganhar as eleições. E quem votou no Lula, você votou em alguém que sabe que tem uma bagagem de todos esses escândalos nas costas. Todos esses escândalos nas costas. Essa é a verdadeira bagagem. Uma fala tão curta. Então, quando a gente vê aquilo, a gente realmente gosta de compartilhar. Porque esse rapaz, depois você vai no comentário e diga para mim quem é essa pessoa. Ele realmente quebra toda a narrativa que existe da esquerda. Toda. Por exemplo, o petista que está na live, o petista que falou isso, aquilo. Ele consegue quebrar tudo isso em tão pouco tempo. E a posição do petista, ele fica numa situação sem poder se mover. Foi como, eu não sei se você estava na live do sábado, como uma senhora, uma petista, o nome dela é Mara, se eu não me engano, Mara, Dona Mara, ela entrou no nosso chat e ela disse, como confiar num prisioneiro? E automaticamente, quando eu a perguntei, a senhora votou em quem? Ela disse, eu votei no Lula. Aí você para e pensa, peraí, a senhora que votou no Lula quer estar me dando conselho para não escutar um prisioneiro? Fica uma coisa assim que você para, parece que a sua cabeça deu um troço. Peraí, 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 peraí. A senhora votou no Lula, mas está dizendo que eu não posso dar ouvidos a alguém que é um prisioneiro. Quer dizer, é complicado as coisas, né? Então eles ficam assim, tipo uma sinuca de bico, né? Não tem saída. Aí é aquela saída pela direita. Põe onde some, porque não tem como debater, né? Não tem como debater. Então eu quero que você preste atenção. Muitos de vocês já assistiram esse vídeo aqui, mas ele realmente, ele é a nossa, é uma fala que está engasgada em muitos brasileiros. Olha só isso aqui. Fala, meus queridos. É muito bom tê-los aqui no nosso canal do Facebook, né? Nosso Facebook já já chega a 300 mil. Compartilhem com seus amigos. Vamos chegar aos 300 mil. E não sei se você sabe disso, mas nós temos um canal de live. É o canal Vida Gringa USA. É o meu canal que fazemos live todos os dias, às 4 horas da tarde. Esse canal aqui, o Vida Gringa, Vida Gringa, somente Vida Gringa, a gente bota vídeos. No Vida Gringa USA fazemos lives. Você pode estar inscrito nos dois, tá bom? Não esqueça de ajudar com o seu, todo o seu apoio, com a sua compartilhação. Compartilhe com seus amigos. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.